Olá pessoal, bora resolver mais uma prova feita pela VUNESP em 2019, começando pela primeira questão que está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver questão nova, você vai receber uma notificação. Essa questão também está lá no site, acompanha e tem muita coisa legal para você. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? A VUNESP gosta bastante desse tema e ela mudou um pouquinho na hora de perguntar, nos dados do problema. E aí você não vai conseguir resolver por aquele macete que eu sempre ensino, então você vai ter que fazer pelo método tradicional. Então, já vamos ler o enunciado, separar os dados e fazer continha. A razão entre o número de alunos matriculados em 2018 em uma escola A e o número de alunos matriculados em 2018 em uma escola B é 4 quintos. Já vamos anotar isso, é uma razão. Razão, toda vez que o exercício disser isso, passa um traço. Ele disse que é o número de alunos em 2018 da escola A e da escola B, é a razão, a divisão, que isso é 4 quintos. Então, A sobre B igual a 4 quintos é o primeiro dado do problema. Continuando, se naquele ano o número de alunos matriculados na escola B superava em 420 o número de alunos matriculados na escola A, então o segundo dado do problema é para a gente resolver. Então, o número de alunos da escola B é igual ao número de alunos matriculados na escola A, mais 420. Acompanha no enunciado que foi isso que ele disse. Continuando que a gente ainda não sabe a pergunta do problema. Então, é correto afirmar que estavam matriculados na escola B em 2018. Então, ele quer a letra B como pergunta nessa questão. Então, é a letra B que a gente está em busca. Beleza, a gente tem a letra A, a letra B, está tudo aqui, agora é só resolver. Quando a gente tinha algo assim, um pouquinho diferente, daria para fazer por aquele macete, mas como já mudou, já não dá. Então, a gente tem a letra B aqui e a gente quer buscar a letra B. Se a gente quer a letra B, a gente isola a letra A, então vamos fazer isso aqui. Então, vai ficar A igual a B vezes 4 ou 4 vezes B, então vai ficar 4B sobre 5, certo? Agora, a gente vai jogar esse A que vale 4B sobre 5 nessa igualdade aqui. Então, eu já vou copiar B. Beleza, antes da gente colocar esse A que vale 4B sobre 5, vamos colocar esse A que está do lado direito, do lado esquerdo, tudo que tem letra para o lado esquerdo. Então, vai ficar B menos A igual a A, 420. B menos, quanto vale o A? 4B sobre 5. Vamos fazer essa subtração, tira o MMC, 5, 5 dividido por 1 vai dar 5, 5 vezes B, 5B menos 5 dividido por 5 vai dar 1, 1 vezes 4B, 4B. Cuidado com o sinalzinho aqui que já está negativo, igual a 420. Agora, é só desenvolver essa parte aqui, 5B menos 4B vai dar B ou 1B sobre 5, igual a 420. Aqui, a gente multiplica em cruz, vai ficar 1 vezes B ou B vezes 1, que vai dar B, igual a 5 vezes 420. E fazendo essa conta, 5 vezes 420, a gente vai encontrar o valor de 2.100. Quer dizer que, na escola B, em 2018, foram matriculados 2.100 alunos. Isso está na alternativa E, é o gabarito da questão. Se ele pedisse da escola A, era só jogar a letra B aqui e desenvolver, e a gente resolve. Então, por exemplo, se você isolou o B, você vai encontrar o A. Se você isolou o A, você encontrou o B, que foi o que a gente fez, ok? Se você se perdeu aqui nessas continhas, tem uma aula de matemática básica para você. Dá uma olhada nessa letra I ou aqui, o primeiro link na descrição do vídeo. Assim, você aprende a matemática básica de uma forma bem tranquila, ok? Se você se perder nesse vídeo em algum lugar, volta ele e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de acompanhar as próximas questões dessa prova e vamos para a próxima. Muito obrigado e tchau!